Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento. As margens do rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica. Rua interna pavimentada. Rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento. As margens do rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 679-8152-5079. Construa sua felicidade aqui. Agricultor. Aqui tem apoio para o seu agronegócio com o Plano Safra. Com nosso atendimento próximo e especializado, você pode fazer mais e crescer com a gente. Juntos vamos encontrar as melhores soluções para O custeio do ciclo produtivo das suas atividades agropecuárias. Investir e inovar na sua capacidade de produção. Ampliar suas atividades e reduzir custos. Facilitar a conservação da sua produção para comercializar nas melhores condições de mercado. Aprimorar a industrialização dos seus produtos adquirindo maquinário, infraestrutura, insumos e muito mais. Os recursos já estão disponíveis para você aproveitar. Conte conosco e faça mais com o Plano Safra. Fale com o seu gerente. Se crede, gente que coopera, cresce. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Apresenta a live, atitude e sentimento para o futuro com o filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella. RCN em ação live dois mil e vinte. Quais serão os desafios sociais pós pandemia? Como deverá ser o nosso comportamento e nossas atitudes para superar de forma saudável estes desafios? Dia quatro de dezembro, às dezoito horas e trinta minutos, na Cultura FM, TVCHD e em nossas redes sociais. Atitude e sentimento para o futuro com o escritor Mário Sérgio Cortella. RCN em ação live dois mil e vinte. Patrocínio São Francisco, agora com a força do sistema Apivida, Sistema FamaSul, Concessionárias Ford, Automaster e Monza, Hospital Proncor, Sistema OCBMS e Unigran EAD. Apoio Fecomércio MS, Senac MS, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Sebrae MS, Energiza, ligada na sua energia. RCN em ação live dois mil e vinte. Acesse jpnews.com.br e saiba mais. Uma iniciativa. Grupo RCN de Comunicação. Começa agora pela Cultura FM e TVCHD. RCN de Negócios. Com André Milton. Olá, esse é o nosso RCN Negócios pela Cultura FM e TVCHD. Hoje eu recebo o Cristiane Narimatsu, que ela é gerente da Fazenda Periquitos. Cristiane, obrigado por estar aqui comigo hoje. Eu que agradeço o convite, André. Bom, Cristiane saiu de Três Lagoas para estudar Engenharia Química, né? Você quis sair do comodismo logo e viu nos estudos a chance de crescer, né? Como é que foi esse começo, Cristiane? Eu sou natural de Três Lagoas, né? Mas eu sempre vivi ali na Vila dos Operadores, né? O pai aposentado da CESP. E sempre fui boa aluna, tá? E aí, na minha cabeça, sempre eu ia fazer o trâmite normal, né? Fazer lá o ensino fundamental, fazer o colegial e depois prestar o vestibular. E aí foi, chegou a época do vestibular. Isso eu fiz colegial numa escola pública. Até fiquei assim, será que eu vou passar, né? Mas naquela época, acho que o ensino tinha uma qualidade melhor, não sei, né? E aí, eu falei, o que eu vou fazer, né? E aí, eu tinha um vizinho que fazia odontologia e falou, presta o odonto. Se ele me presta, ele falou, depois eu te dou todos os meus livros. Eu falei, tá bom, vou prestar o odonto. Daí, prestei o odonto na Unesp. Mas não era uma coisa que eu queria, porque eu sempre gostei, assim, muito de matemática. Eu sabia, assim, eu gosto de matemática, gosto de química. Não gosto de português. Foi a única matéria na minha vida que eu fiquei de fisiorecuperação, né? E eu não gosto de física. Eu falei, eu vou fazer química. E aí, naquela época, eu lembro que tinha o pessoal que levava a gente pra fazer vestibular. E tinha, ia lá pro Paraná, eu falei, vou fazer no Paraná, fazer em Londrina. E aí, eu falei, fazer química. E aí, no mesmo dia, dava certo que fazia o vestibular de manhã em Londrina e tinha tarde em Maringá. Eu falei, bom, já que eu vou ter que ficar pra fazer, já vou aproveitar e fazer dois vestibulares. E aí, a gente fazia de manhã em Londrina, de manhã em Maringá e à tarde fazia em Londrina. Uma correria danada. E o que fazer em Maringá? Eu falei, bom, fazer química. Aí, eu vi, tinha engenharia química. Aí, eu falei, ah, mas engenharia deve ser mais bonito, né? Daquela cabeça de 17 anos que nunca saiu, né? E aí, eu prestei em química em Londrina e engenharia química em Maringá. E aí, passei nos dois lugares, né? Só que eu fui com mais três amigas e elas também queriam fazer em Maringá. E a gente optou, então, por ir, nós quatro, pra Maringá. E aí... Fez engenharia química e aí seguiu a vida acadêmica. Foi fazer mestrado, tudo isso. Isso. Aí, até assim, pouca gente sabe, né? Conhece, porque como eu trabalho na fazenda, o pessoal acha que eu tô ligada, né? Assim, a veterinária. Veterinária, veterinária. É, e nada a ver, né? E aí, eu peguei quando fiz alguns estágios, né? Assim, na época, assim, no período de férias, estágio extracurricular. E aí, lá tem um estágio curricular obrigatório, né? Aí, eu passei, tinha uma cidade vizinha lá, eles fizeram uma seleção e deu certo de eu passar. Era remunerado, tá? Seis meses de estágio, né? E era uma galvanização. Então, assim, sempre a gente pensa, né? Quando a gente faz estágio, é a porta de entrada pra gente conseguir o nosso primeiro emprego. Porque é a experiência que a gente vai ter, né? Sim, sim. E aí, eu fiquei, né? Era até, eu lembro que era começo de janeiro. E aí, chegou em dezembro, eu falei assim, era super legal, o pessoal era legal, mas era uma coisa que não estava, assim, me satisfazendo. E aí, eu cancelei o estágio, né? Chegou dezembro, eu falei, olha, vou de férias e já conversei com a empresa e ficou tudo certo. Entreguei o relatório, tudo. E aí, acabou. E aí, eu falei, e agora, né? Porque, assim, a engenharia, eu acho ela fantástica, mas ela é muito ampla. E a engenharia química, então, que eu acho que é uma das engenharias mães, né? Porque da engenharia química veio ambiental, veio de alimentos. Eu falei, e agora? A gente fica um pouco perdido. O que eu vou fazer? Aí, eu falei, acho que vou fazer mestrado. Porque o mestrado é bom porque ainda, na época eram dois anos, né? E você não está há muito tempo de formado, para que depois te impeça de entrar no mercado de trabalho, numa indústria. Eu falei, vou fazer. E aí, eu fiz a inscrição no programa de pós-graduação lá da UEM, em Maringá, né? E aí, eu falei, bom, é muito bom ficar em Maringá. Eu estava com as minhas amigas, já tinha tudo certo, é uma cidade fantástica. Eu falei, mas e aí? Aí, eu pesquisei e aí tinha outro programa de pós-graduação em engenharia química em São Carlos, na UFSCar. E a UFSCar sempre me perseguiu, porque eu também, quando eu fiz o vestibular, eu fiz para a UFSCar. Só que era a USP, o FUVEST, né? Sempre nessa linha acadêmica, você resolveu seguir os estudos e não parar. É, mas eu pensei no mestrado como fonte, assim, de me dar um... Tentar me acertar mais na minha cabeça, a minha formação, o que o engenheiro químico faz, para depois tentar trabalhar na indústria, trabalhar numa empresa. Eu nunca pensei em seguir carreira acadêmica, tá? Porque o mestrado tem essa... É o que eu te falei, é um divisor, né? É aí que você tem que decidir. Você quer mesmo seguir carreira acadêmica, você parte para o doutorado. Senão, você vai procurar outro emprego. E aí, deu certo que eu passei na seleção da UEM, que é muito mais fácil, porque eu já vinha de lá, né? Era aluna de lá e passou lá em São Carlos também, na UFSCar. Só que o problema lá da UFSCar é que não tinha uma bolsa. E, tipo assim, você se forma, você quer sair, né, meu? Sabe, você não quer mais que sua família te banque, né? Você se sente incomodado com isso. E aí, não tinha bolsa de estudo. A bolsa era assim, você teria que ir, fazer os seis meses iniciais, que a gente fala que são as matérias básicas. Quem passasse, aí é grande chance de conseguir uma bolsa. E aí, eu falei, e agora, né? E aí, eu sempre tive um grande apoio da minha família, assim, para estudar. Daí, eles falaram assim, não, pode ir aqui seis meses a mais, seis meses a menos, a gente vai te ajudar. E aí, eu lembro que eles me levaram, né? Saí de Maringá, fui para São Carlos, uma cidade, assim, não sei se você conhece, assim, é mais antiga, cheia de descida e subida, Maringá plana, arborizada. Aí, eu cheguei lá, ainda eu lembro que eu não conhecia ninguém. Eu lembro que eu falava assim, puta, se eu... Dá uma de louca aqui, ninguém nem me conhece, né? Nunca vai nem saber. E aí, eu lembro que eu fiquei numa pensão, e aí a casa tinha porão, assim, sabe? Foi muito difícil me adaptar novamente, porque era... Foi complicado de tudo... Bom, falar desse começo, né? Você está falando aqui de uma jovem que resolveu estudar, resolveu, viu nos estudos a chance de crescer, e muita gente fica nessa dúvida. Será que eu... Se eu fizer mestrado, é porque eu tenho que dar aula? Ou será que o mestrado também é importante para eu ir para trabalhar para as empresas? O IBGE fala que antes da pandemia, no primeiro trimestre de 2020, quase 30% dos jovens de 18 a 24 anos, eles estavam desempregados, né? Como você está relatando, é uma fase cheia de dúvidas, né? Nós não somos preparados, talvez, para projetar a nossa carreira, né? Como é que foi, então, esse momento, nesse gap aí de terminar mestrado e já pensar em mercado de trabalho? Como é que foi isso? Porque a faculdade, a universidade de hoje, eu acho que ainda falta isso para o aluno, né? Deixar, clarear mais a mente dele sobre... Desde o colegial, né? Primeiro, decidir que formação eu quero seguir. Eu acho que é por isso que tem um grande número de jovens que não só porque não acham emprego depois de formado, mas também porque se vê e não é aquilo. Fez a faculdade, conseguiu o diploma, mas não é aquilo que ele quer. É muito jovem para escolher, não tem esse preparo. Claro, e depois se frustra um pouco, entendeu? Eu acho que tem muito disso. E aí, o que que... Você chega assim, quando você se forma, você tem aquela pressão, puxa, eu tenho que trabalhar, o que que eu vou fazer, né? E aí, eu acho que se há dúvida, faz uma especialização, entendeu? Hoje é possível, sabe? Uma especialização dá para você ir trabalhando, tal. Amadurece. Amadurece, porque você pode escolher qualquer área que não é... Geralmente, quando você faz uma estrada doutorada, é naquela sua área de atuação, mas você pode fazer em uma outra engenharia. E a especialização você pode fazer. Eu fiz especialização em segurança do trabalho, entendeu? Também. Que é a única especialização que te dá uma outra carreira, que é engenheiro de segurança do trabalho, né? Mas aí você saiu de 3 da Goa, Cristiane, e foi estudar química. E aí veio uma empresa de 3 da Goa para olhar para essa química e falar eu acho que eu preciso de você de volta. E como é que foi esse início da relação com a fazenda? Então, daí eu fui fazer mestrado, tal. E aí, quando acabou o mestrado, eu fiquei de novo naquele... E agora, né? Agora eu tenho que procurar emprego. E aí, na época, eu fiz... Eu estava em São Carlos, é perto de São Paulo, eu fiz vários treinis, que é a chance que a gente tem, que é assim, quando você não sabe nada, você entra num grande programa de uma grande empresa. Eu lembro que eu fiz Banco Itaú, fiz Embraer, fiz... Olha o Jesse Lever, olha assim, para você ver como... Eu quase não estava assim na dúvida, né? Porque olha as empresas, tudo a ver, né? E aí, a gente fez, passa por Dinâmica de Grupo, vários processos. E aí, na época, meu pai... Um dos professores lá, que era o chefe de onde eu fazia mestrado, falou assim, olha Cris, se você quiser fazer doutorado, eu tenho uma boa, se eu queria que você continuasse comigo. E aí, eu falei, por que não, né? Eu acho assim, porque eu não me via dando aula, porque eu acho que eu sou muito ansiosa, mas eu gostava muito da pesquisa. E você pode trabalhar em empresa na área de pesquisa. E aí, comecei. E nessa época, meu pai trabalhava ainda na usina, ele falou assim, Cris, um amigo meu me falou que tem uma empresa, uma fazenda na cidade, que está precisando de um químico. Por que você não liga lá? Aí eu falei, ah, eu acho que não vou ligar não, porque eu já comecei o doutorado e tal. Não liga. Aí eu liguei. Eu lembro assim, até hoje eu brinco assim, que eu liguei, e eles nem, sabe, oi, meu nome é Cristiane, eu sou engenheira química, vocês estão precisando. E aí eu lembro que eles não deram muita atenção. E aí depois me falaram, que é porque... E aí de repente eu comecei, ah, mas o que você faz? Não, eu estudo ainda, faço pós-graduação, de qualquer forma eu não vou largar e tal, se eu queria saber. E aí mudou um pouco. E aí foi porque eles falaram que estava começando o projeto de água de coco, né, eles precisavam de um químico. E aí o que eles fizeram? Eles precisavam de alguém que no começo só fosse responsável técnica. Então eles estavam com um projeto de vazar água de coco e precisavam de um químico para trazer para cá. Para poder... Pelo menos para ser responsável técnica. É, para começar isso, para responsável técnica, para vir de vez em quando. Mas quem não precisava de uma dedicação exclusiva num projeto que estava começando, né? Seria mais uma família, mais... Sabe? E aí deu certo, entendeu? Aí você começou a dar essa assessoria para ele. Nem todo mundo sabe, Fernando, mas Terez Agô já foi uma grande produtora de água de coco, né? E essa história aconteceu na Fazenda Periquitos. E você chegou justamente nessa fase. Como é que foi essa história da água de coco com a Fazenda Periquitos? Então, a fazenda, nessa época, ela já tinha mais ou menos 10 mil pés de coco em produção. E na época... Meu patrão fala hoje que na época... Mas por que o senhor plantou coco? Ele falou que na época que convenceram ele a plantar, um coco valia um dólar. Então, assim, era um super negócio. Só que, assim, plantou, até o coco crescer e produzir, já não era mais o mesmo, né? É, já mudou bem o cenário. Não nasce do dia para a noite, né? E aí, já mudou muito o cenário. E aí, tinha lá 10 mil pés de coco numa fazenda que era de pecuária, perdido. Daí, de vez em quando, vendia um pouquinho aqui na cidade, sabe assim? Mas aí, o pessoal queria... Era muito pouco para a escala que tinha de produção. Porque o foco era pecuária, mas tinham 10 mil pés de coco ali. E aí, surgiu, sabe, do outro gerente que tinha lá na fazenda a ideia de por que não industrializar, sabe? Então, podia pegar e fazer, assim, um processo mais simples de envasar, sem conservantes, sem copinhos, e aí, refrigerado, e aí, distribuía. E aí, a primeira vez que eu vim na fazenda foi para ver, para conhecer, foi em maio de 2000, foi quando estava começando. E aí, começou devagarzinho, sabe, aqui na cidade, e aí, chegou no verão de 2000, explodiu. Eu lembro que a gente vendia um real o copinho, e eu vinha, de vez em quando, acompanhar, e eu lembro que a gente ficava a noite inteira envasando para poder distribuir durante o dia. E foi bem legal o projeto, porque a gente fazia geladeirinhas, sabe, tipo frigobar para distribuir nos locais. Tinha as sprinters, adesivada, tinha um... Se chegaram a ir vender, por exemplo, em São Paulo também. Vendeu, a gente vendia em toda a região aqui, até era Satuba, tá? Então, Andradina, Caxias, Itraslagoas, até era Satuba, e depois, em São Paulo, foi como explodiu aqui, deu certo, meu patrão super empreendedor falou assim, vamos abrir uma em São Paulo. E aí, em 2001, a gente abriu uma em São Paulo, por isso que vendia lá em São Paulo. Não chega em São Paulo, foi porque a gente tinha uma filial lá em São Paulo, que foi aberta em 2001. Tá lá, perto da Marginal Tietê, e aí ele falou, vamos abrir, porque vai dar certo. E aí, como eu tava em São Carlos, que é perto de São Paulo, meio no meio, e aí ele falou assim, olha, Cristiane, então vai atrás da papelada pra gente abrir, entendeu? Daí eu comecei nessa parte, né? Ver lá registro de produto, daí o pessoal já foi vendo maquinário, indústria, contratação de pessoal. E aí também ficamos com duas filiais, ficamos lá com a água de coca aqui em Trêsagoas e uma lá em São Paulo. Tá. Né? É assim. E aí o negócio andou até que em determinado momento vocês decidiram voltar só pra pecuária. Isso. Aí foi levando, era um projeto super legal, era um projeto que todo mundo conhecia hoje. Muita gente acha que ainda tem coco lá na Fazenda Periquitos, a Fazenda Periquitos é conhecida mais como produção de coco do que como pecuária, né? E aí foi levando, daí chegou em 2005, a gente começou em 2000, 2001 abriu São Paulo. Aí ficou 2003, 2004, na tentativa, que era um projeto bonito, mas que não era rentável. A gente não, era um produto natural, tá? Então assim, ele estragava com, depois de três dias, a gente trocava. Uma validade rápida. A gente trocava e aí a gente até começou na época a fazer uns outros testes pra tentar aumentar a validade do produto, pasteurizar, tal. Então começou até, chegamos a comprar um maquinário em São Paulo, daí chegou em 2005, teve a aftosa. Tá? Então assim, era um projeto legal, mas que a pecuária acabava subsidiando. Ajudando. Quando a pecuária sentiu o baque, aí não deu pra, teve que voltar o foco. Aí em 2005, quando deu o foco de aftosa no MS que fechou tudo, o preço do gado caiu lá embaixo e aí falamos assim, agora não dá. Aí tinha o projeto de expansão da fábrica lá em São Paulo, a gente tinha até assim, naquela época a gente até vendia pra hospitais a água de coco, daí a gente começou a criar outros produtos, suco de fruta. Eu lembro que na época a gente fez até chá, chá em artificial, depois um suco também artificial. Tinha uma gama de produtos light, natural, e também esses chás artificiais. Legal. A fazenda periquitos fica na divisa entre Selvira e Três Lagoas. Ela é dividida pelo Córrego dos Periquitos, por isso que é o nome, né? Você me falou. É uma fazenda de cria de bezerros com aproximadamente 10 mil hectares, são 28 funcionários hoje pra cuidar de aproximadamente 11 mil animais. São praticamente 5.500 matrizes, né? 5.500 vacas. E hoje vocês têm quase 350, 345 hectares de área de plantio de soja, que também mais pra frente nós vamos falar disso. Seu proprietário é o senhor Jaime Brasil Garfinkel, né? Que também é o principal controlador do grupo Porto Seguro. É uma grande responsabilidade gerenciar e administrar tudo isso, Cristiane. Você acaba se mudando de vez pra fazenda, né? Você já tinha sujado o pé de barra em alguma vez na sua vida? Como é que foi chegar até essa caminhada e chegar até onde você chegou dentro da fazenda? Eu sempre falo assim de livre-arbítrio, nossas escolhas. E aí eu tinha nessa prestação de serviço que eu ia pra lá, pra cá. Uma vez eles falaram pra mim assim, entre 2.000 e... Ah, por que que... Por que que você não vem pra ajudar a gente mais na água de coco? Eu falei, não, não vou porque eu tô fazendo doutorado, eu tenho que acabar agora, tá? E aí, beleza, esqueci. Então, de vez em quando eu vinha lá em São Paulo bem mais do que aqui porque era mais fácil pra mim e tal. Aí, quando eu defendi o doutorado em 31 de março de 2004. Aí, dia 1º de abril eu já tava contratada porque daí eles eram e falaram assim, olha, a gente queria te contratar agora que você acabou, queria contratar pra você mas você tem que voltar pra Três Lagoas. Aí eu tava em São Paulo na época, né? Eu falei, mas me contratar pra quê? Assim, porque eu acho que o projeto não precisa me contratar. Eu acho que dá pra ir levando com a prestação de serviço que é muito melhor, né? Um custo menor e tal. Não, mas a gente tá precisando de alguém pra ajudar a cuidar da fazenda. Eu falei assim, mas nunca pisei em terra, assim. Eu não sei o que é boi, vaca, né? Como é que vai ser isso aí, né? Só no prato. Só no prato, exatamente. Olha que eu gosto muito mais de peixe, tá? Aí ele falou, não, mas a gente vai te ensinar. E aí vem aquilo de novo, né? Eu sou muito assim, eu sou ansiosa, dá pra perceber, né? E aí eu falei assim, puxi agora, eu falei assim... Daí eu lembro que meu pai me ligou e falou assim, ah, Cris, vem, fica três meses só pra registrar sua carteira, você nem tem carteira de trabalho, depois você volta. Aí eu falei, acho que é, né? Fico três meses, depois eu volto, né, pai? E aí vai fazer 17 anos que eu tô na fazenda, entendeu assim? E aí eu vim, sabe? Eu vim, cheguei aqui, já era dia 22 de abril, de 2004, não conhecia nada, não conhecia quase ninguém, entendeu assim? E caí de paraquedas lá, entendeu assim? Que bacana. E aí eu falei assim, e agora? O que que eu faço, né? Como que é, né? E aí você me pergunta assim, como é que foi? Eles devem ter... Eu acho que deve ter tido até uma rede de aposta interna lá, quanto tempo ela vai durar, né? Porque eu acho, entendeu assim? Uma mulher que não sabia nada, sabe assim, perdida. Veio da cidade só estudando e de repente chegou para cuidar. Nunca tinha trabalhado, nunca tinha lidado com gente, entendeu? Porque, querendo ou não, é um pessoal, a gente mora no serviço, é muito mais difícil, porque não é assim, você acaba o final do dia, você fecha sua porta e tudo bem, né? Você tem 24 horas porque alguém pode estar precisando de alguma coisa, então é assim, é uma comunidade que você tá ligado a 24 horas, né? E fora uma atividade que você não conhece. Alguém teve mais coragem, ou foi você ou o seu Jaime, né? Eu, mais doido, né? E aí a gente foi levando, aí eu lembro que aí eu fiquei acompanhando, acho que no começo tem que chegar meio quieto, acompanhando, eu ficava mais na água de coco, porque eu tava registrada como engenharia química, por causa da água de coco e tal. E aí, mas acompanhando as outras coisas, aí eu lembro que a primeira vez que eu falei assim, puxa, isso não dá certo, pra eu aprender eu tenho que ter mais controle. E aí, como é que tem controle de uma coisa que você não sabe? Você só se controla aquilo que você conhece. E aí eu lembro que o meu primeiro pedido foi assim, eu tinha que eu controlar as notas de compra, porque eu sempre penso assim, tudo que passa tem uma nota fiscal e aí tudo que compra eu vou perguntar por que que tá comprando e aí você começa a se envolver. Foi aí que eu acho que foi, aí que você foi entendendo. Começar a entender. Mas por que que compra isso? Ah, mas por que compra essa vacina? Então eu vou conversar com... E aí você começa a desenvolver, eu acho que é uma forma de você, porque tudo vai passar por uma assinatura, a gente tem que assinar quando recebe um produto. E aí você começa a questionar por quê, sabe? Não é só assinar, por que que eu comprei aquilo, por quê? E aí você começa a entender o negócio, mas eu lembro que, eu lembro que uma vez eu falei assim, pô, tem que fazer andrológico das vacas, daí eu viro dos touros, né, Cristiane? Então assim, era muito... Eu ficava assim, como é que eles sabem, meu Deus, quando o bezerra é macho e fêmea? Você entendeu? Olha o naipe, entendeu? Assim, das coisas. Olha só. E eles me testavam também. Eu lembro que andava a cavalo, nunca tinha andado a cavalo, mas tinha que andar pra conhecer os passos, porque como você vai cuidar de uma coisa se você não conhece os passos? Aí eu lembro que tinha uns que me colocava cinco horas no cavalo, mas eu ficava, entendeu? Porque daí eu não descia, porque depois eu não sabia subir, morrinho lá e subia no cavalo. Daí depois eu não podia descer, porque depois eu ia passar vergonha pra subir de novo, né? E aí foi, né? Aí com o tempo, acho que teve um pouco de paciência. Eu lembro que uma dificuldade minha é a relação com o pessoal, né? Porque como eu não tava acostumada, você acaba misturando relação pessoal. Como é que você manda alguém embora que você, sabe, gosta, conversa e tal? E aí eu lembro que aí, eles talvez tiveram essa sacada que eu fazia bastante curso nesse sentido lá em São Paulo, que na época eu nem percebia. Eu achava que era mais pra eu poder ir pra São Paulo passear um pouco e não dava muito. Eu lembro que eu fiz um coaching, entendeu? Nesse sentido. E aí hoje eu vejo que acho que foi isso que me ajudou bastante. Porque a primeira pessoa que eu mandei embora, eu lembro que eu falei, 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 fiquei falando, explicando. Aí eu lembro que no outro dia ele apareceu, ó, dona Cristiana, eu nem entendia pra eu ir pra cidade? Aí eu falei, é, pra ir e não voltar, entendeu? Porque eu não conseguia me expressar assim, né? É um processo de formação, né? Essa formação é um processo. Então é muito interessante ver que você teve que criar seus métodos também, né? Exatamente. Pra isso. E aí tinha uma pessoa que ajudava, que ficava tipo um consultor que lia, deixava uma listinha de serviço e tal. E aí você vai fazendo a listinha de serviço. Então aí chega um... Como você tá lá no dia a dia, chega um dia que você fala, não, eu tenho um serviço que eu quero fazer. E aí chegou uma hora que a listinha de serviço era toda minha, não era mais a dele. Porque eu já tava no meio sabendo o que era de prioridade pra ser feito, né? Mas isso aí é tempo, tem que ter um certo tempo. Tiane, o solo de Três Agoas, a gente sempre ouve falar que serve só pra pecuária e pra floresta de eucalipto, né? Mas vocês se atreveram a plantar frutas em Três Agoas, inclusive dessas frutas plantadas na cidade, vocês fizeram até sucos concentrados, né? Como é que foi essa loucura? É, que quando a gente tinha água de coco, a gente produzia, tinha um coco, e aí o negócio não... Sabe, era legal, bonito, mas não dava dinheiro, não dava retorno. Então a gente falou, vamos fazer suco de fruta. Aí a gente falou, poxa, então vamos fazer nossa própria polpa, que legal. E aí a gente pegou e plantou, na época tinha 200 mil pés de abacaxi, tinha uns quatro alqueires de maracujá e uns 600 pés de manga. Que a ideia é o quê? Produzir nossa própria polpa. E aí a gente até chegou a fazer lá um lugar lá que a gente queria fazer uma indústria de fazer polpa, começou a industrializar alguma coisa. E aí a gente tinha que, sabe, contratou técnico agrícola pra poder trabalhar a terra. Então a gente já foi assim, fez bastante outras atividades pra tentar ajudar essa parte da diversificação de ter a indústria de suco de frutas e de água de coco, né? E aí tanto que quando fechou a água de coco, a gente tinha lá o maracujá. Aí a gente falou, mas pra que ficar cuidando? Eu lembro que na época o abacaxi era muito bom, aí a gente vendeu e aí o cara deu um calote, a gente não pagou. E aí o meu patrão falou assim, ah, esquece, aí gradiamos tudo, acabou com tudo, porque a gente não tinha um know-how de vendas, entendeu? O que eu fico impressionado é de ter nascido isso aqui, mas a gente sempre ouve falar, né? E os pés de manga ainda continuam, entendeu? Daí tem lá ainda produzindo. Bom, e nós vamos falar também que vocês, não só as frutas e não só o coco, mas também vocês desafiaram a lógica plantando soja. Mas, Fernando, nós vamos falar depois do intervalo sobre essa outra aventura da Fazenda Periquitos. Beleza e bem-estar caminham juntos. Plasti Clínica Três Lagoas, clínica de cirurgia plástica reparadora e estética. O lugar ideal para fazer sua plástica com ampla estrutura, atendimento personalizado e centro cirúrgico próprio. Equipe multidisciplinar em ambiente seguro e confortável. Agende sua avaliação. Fone 3521-3496 ou 99832-7354. Rua Paranaíba, 2554, Jardim Primaveril. Um lugar para você aproveitar os bons tempos. Dom Jaime Loteamento. As margens do Rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados a 10 minutos do shopping. Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica. Rua interna pavimentada. Rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento. As margens do Rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 6798152-5079. Construa sua felicidade aqui. Começou a promoção Todo Mundo Pode Investir e Ganhar do Cicred. Invista a partir de 100 reais e concorra a um smartphone por semana. Notebooks, uma caminhonete zerinho e há milhares de prêmios instantâneos. Fale com a gente e poupe pelo aplicativo do Cicred. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Apresenta a live atitude e sentimento para o futuro com o filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella. RCN em ação live 2020. Quais serão os desafios sociais pós pandemia? Como deverá ser o nosso comportamento e nossas atitudes para superar de forma saudável estes desafios? Dia 4 de dezembro às 18 horas e 30 minutos na Cultura FM, TVCHD e em nossas redes sociais. Atitude e sentimento para o futuro com o escritor Mário Sérgio Cortella. RCN em ação live 2020. Patrocínio São Francisco. Agora com a força do sistema Apivida, Sistema FamaSul, Concessionárias Ford, Automaster e Monza, Hospital Proncor, Sistema OCBMS e Unigran e AD. Apoio Fecomércio MS, Senac MS, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Sebrae MS, Energiza, ligada na sua energia. RCN em ação live 2020. Acesse jpnews.com.br e saiba mais. Uma iniciativa Grupo RCN de Comunicação. RCN Negócios Estamos de volta com o nosso RCN Negócios com Cristiane da Fazenda Periquitos. Vamos esquecer, próxima sexta, seis e meia, a palestra com Mário Sérgio Cortella. Imperdível, hein? Bom, a gente está falando que a soja foi algo que vocês também tentaram em 2011 e vocês começaram a desafiar essa lógica com outras propriedades também, uma ou outra propriedade aqui na região e começaram a experimentar o plantio de soja, né? Vocês já estão na oitava safra. Como é que foi e está sendo essa caminhada, Cristiane? Então, a soja, assim, a gente sempre, quem está escutando isso está vendo que a gente tenta diversificar muito, mas a gente sempre tem na pecuária o tentar... O grande foco. Isso, entendeu? Porque daí, para não errar, né? Aí, nesse período todo que eu estou lá, em 2009, tem uma mudança de gestão, tá? Durante dois anos e aí a gente focou muito mais na pecuária. E aí, quando o meu patrão retornou de volta em 2011, a gente estava mais só mexendo com pecuária mesmo. E ele tem um senso muito empreendedor. Daí ele ficou meio quieto em 2011, daí chegou em 2012 e foi dando um... Ele falou, Cristiane, a gente tem que fazer mais alguma coisa porque eu acho que a gente tem que diversificar nessa região. Não dá para ficar, sabe, só com pecuária, entendeu? Assim... E aí, às vezes, hoje ele fala até para mim, assim, ah, porque você viu essas carnes que está fazendo carne de laboratório? E se começar a comer carne de laboratório que vai produzir bezerro para quem, né? Então tem que ter essa diversificação. E aí ele falou assim, vamos plantar soja. Ele já tinha, mesmo naquela época, em 2012, quando começou, a gente pensou, uns 15 anos atrás ele já tinha tentado produzir soja e milho, na época ninguém fazia na região, não deu certo. E aí a gente falou assim, não, vamos então pesquisar o que o pessoal está fazendo. Daí a gente foi em dia de campo da família dos Arantes, que eu acho que foram mais os pioneiros aqui, ainda são hoje na região com agricultura de soja. A gente foi visitar algumas fazendas, algumas palestras da Embrapa. Eu falei, não, eu quero, vamos fazer. E aí a gente começou, então tá, vamos fazer um projeto de 5 anos, começando na safra 2012 e 13, de soja, começando com 190 hectares e no quinto ano a gente tem 800 hectares. Beleza. Aí a gente falou assim, não, primeiro ano vai ser muito bom porque primeiro ano a terra e o solo não tá corrigido e tal, mas aí um ano nós vamos quebrar porque tem veranico, mas três vai ser muito bom. Quando tu fala quebrar é dar uma produção menor. Uma produtividade abaixo do que o custo de produção que a gente tem. Tá. E aí no primeiro ano a gente já quebrou e já foi tudo, deu 15 sacas, entendeu assim, ficou, né, mas a gente falou assim, ah, porque é o primeiro ano, vamos insistir. Vamos insistir. E insistimos em aumentar uma área, passou de 190 para 345 os atuais. E aí deu 28 sacas no segundo ano, também que não pagava mais ou menos o custo de produção, sei lá, mais ou menos uns 40 sacas, 42. E aí ele falou, não, não vamos desistir, né, vamos continuar. E aí depois a gente continuou lá, deu 38, opa, então, e aí teve um dos anos que foi 2017 que deu 61 sacas. A gente falou, opa, então é possível produzir, sabe, com 60, se tiver um ambiente legal a gente consegue ter produtividade. Aí no outro ano caiu de novo para 38 e esse ano deu 43. então nesses anos que a gente teve de sete anos, dois anos a gente foi tranquilo. Um ano porque teve produtividade, que foi essas 61 sacas, fora do normal, né, foi um ano que não teve problema de chuva, problema climático. E esse ano agora que deu 43 sacas, não é muito, mas a gente passou por uns veranicos e o preço estava muito bom. E aí a gente pegou e falou assim, vamos continuar insistindo. Então a gente está na nossa oitava safra. de safra, só que eu, como eu estava até conversando com você aqui, só que esse ano a gente está passando por um clima muito, desses 17 anos que eu tenho aqui, sabe, em Três Lagos, desde quando eu voltei, acho que é o pior que a gente está passando, sabe, em relação a clima, em relação a falta de chuva, sabe, que está bem difícil. A gente plantou metade da soja, era para ter plantado tudo e está em stand-by esperando chover para continuar o plantio. E aí vem tudo aquilo, problemas que tem, porque a soja tem um período certo para se plantar, que fala que é o fotoperíodo, do tal, porque é colheita, todas essas coisas relacionadas. A gente precisa colher a soja na data certa para plantar o pasto, que depois a gente pensou o talgado. E aí começa a ser um ciclo, né, de avaliação. E nós vamos falar disso, né, como é que depois esse pensamento de agricultor que o pecuarista tem que ter, né. Exatamente. Com certeza foi uma escola. Vamos falar então da pecuária, né. Antigamente esse bezerro nascia numa fazenda e ele vivia na pastagem que tinha e ele era batido depois de muitos anos só pastando. Eu morava um ciclo longo, antigamente. Quatro, cinco anos. É. Conhecimentos, estudos e tecnologia fizeram do agronegócio brasileiro um dos mais competitivos do mundo, né. E a fazenda Periquitos abraçou essa ideia da alta performance, de trabalhar no limite do conhecimento e tecnologia. O objetivo da cadeia inteira é ter a melhor qualidade possível na carne, né. Um animal que fique o menor tempo, chegue ao abate no menor tempo possível e com o sabor do produto da carne o melhor possível também. Qual que é a contribuição da Periquitos pra isso dentro do setor, você acha, né? E pouca gente sabe do esforço que existe atrás de um corte maravilhoso em cima do prato. então, a gente produz bezerro então a gente não segue até o ciclo final que é abater o boi pronto que vai vender o frigorífico que vai vender pro mercado o cliente final, né. Então a gente produz bezerro essa é a nossa meta. Só o bezerro é a fazenda de cria que a gente chama. Então a fazenda tem mais de 40 anos, né e sempre produziu o foco foi na produção de bezerros, tá. Teve algumas variações a gente vende vaca descarte e tal mas o foco é sempre produzir bezerro. E aí eu falo que um diferencial da fazenda que mudou foi em 2009 quando a gente entrou num programa de melhoramento genético e aí o advento da IATF, né que é pra quem os colegas da IATF é a inseminação artificial por tempo fixo, entendeu. Então o que que você faz assim, por que que você melhora então a gente pegou e selecionou as nossas melhores vacas pegou as melhores olhando o fenótipo mesmo olhava lá essa vaca teve um técnico que pegou os melhores no olho e aí ele pegou ele dava uma classificação e falava assim olha, pra você melhorar essa vaca você tem que usar esse sêmen que a gente fala de acasalamento direcionado que quando você pega uma vaca e coloca aquele sêmen que ele acha que vai ser melhor a tendência de ter um bezerro melhor é muito alta a probabilidade, tá e aí com isso quando a gente começou em 2009 imagina mais de 10 anos fazendo a mesma coisa você sempre tá melhorando e aí você pega e descarta aquele animal que não fica impreio porque o pessoal vai até ficar muito ligado a vaca tem que dar um bezerro por ano se ela não dá um bezerro por ano é porque ela vai ser descartada e aí também a gente faz outro critério que é assim não adianta a vaca dar um bezerro bom ou dar um bezerro por ano se ela dá um bezerro de qualidade inferior que na desmama por exemplo ele é inferior à média dos demais também é descartada essa fêmea então as outras vacas poderiam até viver em outras fazendas mas lá na periquito só as vacas que davam bezerros de alta qualidade ou seja aqueles bezerros que vocês sabiam pelos testes que eles iam crescer muito rápido ganhar peso muito rápido né e também aquelas que tinham a capacidade de ser mães vamos dizer assim num tempo muito curto e sempre um bezerro por ano tem que dar um bezerro por ano por quê? porque senão é prejuízo você segurar uma vaca um ano lá na fazenda comendo que ela não vai te dar o bezerro e aí com isso além de ter esse setor que dava esse animal a gente pegou e separou aquelas que são medianas mas que você não vai descartar para fazer o cruzamento industrial você não usa só o Nelore que é o gado branco a gente pegou e testou vários tipos e falou não vamos fazer trabalhar na fazenda um setor só de Nelore tá e o outro setor fazer o cruzamento industrial para ter uma diversificação também no cliente porque a gente testou várias raças e viu que o interesse unânime é quase entre o Nelore e o meio sangue a birdingangos entendeu? então o grande objetivo Cristiane é que a cadeia ela tenha na fazenda periquitos a opção de pegar o melhor animal possível o melhor bezerro possível para ele continuar o ciclo até o abate isso nossa ideia sempre foi assim ter uma ótima mãe melhorar as mães para que elas produzam um bezerro melhor porque a gente faz a inseminação a gente já sabia que podia comprar o pai poderia ser bom porque a gente podia comprar o melhor sêmen que a gente pudesse fosse do nosso interesse e aí o interesse é que o bezerro não precisa nascer grande que a gente estava até conversando aqui ele pode tem que nascer pequeno porque o parto é mais fácil ainda mais com uma vaca de primeira cria que ela é pequena que é o nosso maior gargalo numa fazenda de cria você ter aquela mãe que ela é nova hoje a gente se mina aos 14 meses a nossa ideia esse ano sabe que não estava contando com esse clima mas é inseminar uma novilha aos 12 meses a gente estava trabalhando para isso sabe então depois imagina ela vai estar parindo com menos de 20 meses sabe mais ou menos 21 meses e aí ela é nova ela está crescendo ela tem que parir o bezerro cuidar do bezerro e tem que ficar prende novo olha que coisa assim né a gente vai falar que a gente está explorando mas isso que faz a pecuária ser é a tecnologia pegar animais que tenham capacidade para isso bom atividade de cria que é criar bezerros como a gente falou agora é sempre muito sazonal né vamos dar vamos comentar um pouquinho sobre o ciclo então o ciclo basicamente é se eu tenho um preço alto de bezerro o que que acontece eu vou segurar mais vacas porque vale a pena eu ter bezerros e aí o preço do boicordo aumenta porque volta só um pouquinho lá pra mim porque eu tenho aí eu tenho a produção também de bezerros aumenta porque eu tenho mais eu segurei mais essas vacas né e aí só que como eu tenho muito bezerro aí o preço abaixa o preço abaixa eu começo a me livrar então das vacas porque não compensa mais eu vender bezerros só que aí o que que acontece o preço do boi aumenta porque porque faltou bezerro de novo né produziu a produção de bezerro diminui e aí o preço novamente muda então é um ciclo né esse vai e vem é muito interessante mas hoje o seu produto tá muito mas muito valorizado né por uma série de questões faltam bezerros no mercado tem muita demanda por carne hoje no momento né eu tenho uns bezerrinhos com meu pai lá em Minas Gerais o ano passado eu comprei a mil e trezentos reais o bezerro você me contou que foi recente o recorde de venda de vocês vocês venderam um animal por dois mil setecentos e cinquenta reais o último lote é isso? uma desmama de oito meses uma desmama de oito meses vamos dar uma olhada se a gente for analisar o gráfico do crescimento dos bezerros olha só em janeiro de 2012 pegando sempre os meses de janeiro de cada ano o crescimento foi absurdo até explodir no ano aí no final do ano com a crise sanitária na China e agora com a pandemia nós estamos aí no nosso recorde máximo aí no preço dos bezerros mas em compensação seu custo de produção aumentou muito né Cristiane os insumos dobraram de preço as chuvas diminuíram prejudicou muito as pastagens com certeza você tem que alimentar também esses animais não é só pássaro que eles comem como é que você avalia todo esse cenário e as perspectivas do seu negócio como é que você vê? eu penso assim que eu admirei assim esse preço de gado mas eu acho que a tendência pode até dar uma baixada a semana a rouba baixou um pouquinho entendeu assim mas eu acho que vai estabilizar nisso aí não vai ter grandes mudanças entendeu? e eu penso que o cenário do agronegócio é super positivo tá? a médio prazo sabe? independente do ciclo se é tá vendendo mais vaca o pessoal tá descartando mais vaca depois vai faltar bezerro ou não né? então o agronegócio eu acho que atingiu um parâmetro que é ele que sabe assim sempre vai estar produzindo porque a gente tá falando bezerro mas a soja também atingiu preços recordes de negociação a gente sempre vendeu numa média de 70 68 a saca e esse ano a gente negociou a 95 e chegou a 130 entendeu? assim tá então assim o agronegócio em tese ele tá muito aquecido e eu acho que é uma uma tendência que vai dar uma estabilizada entendeu? mas que não vai abaixar disso não o problema é que são os fatores climáticos que tem afetado que nem você falou muito bem né? então assim a gente tá passando por uma seca que vai prejudicar então a agricultura sabe? tá tendo muita perda de quem já começou a plantar soja porque não chove as plantas estão morrendo que nem a pastagem sabe? claro que todo pecuarista ele se prepara pra passar a seca mas agora não é uma época de seca então a comida acabou e aí a gente tá gastando muito mais com os insumos pra poder dar ração pro gado ter um bom score pra poder fazer a inseminação pra poder reproduzir esse custo pra todo mundo aumentou também né? então acho que o ano que vem vai ser um ano assim de preços de bezerros altos porque eu acho que vai tá tudo prejudicado com essa com esse atraso na inseminação entendeu? por essa dificuldade de conseguir bons resultados de preenche de animais bom a atividade principal da fazenda como a gente já falou sempre foi a pecuária né? mas sempre teve a gente vê até pelas histórias que você contou na visão do seu Jaime a ideia da diversificação né? vocês já atuaram com coco com frutas com mel com soja né? algumas vezes a diversificação ela tira o seu foco da tua atividade principal mas outras elas te ajudam a enxergar fora da caixa um pouquinho né? foi essa experiência que te faz afirmar que o pecuarista ele também tem que ver um pouco o seu negócio como agricultor? é isso aí a gente fala porque assim eu sou gestora né? não sou um agrônomo eu falo que os agrônomos são sempre apaixonados né? assim em plantio e aí eu vi assim sabe? pra soja tudo sabe? o melhor a gente fazia toda uma uma usava usava agricultura de precisão pra sabe? usar lá pra reformar do passo pra calcarear o melhor adubo pro plantio você cuida da terra dá melhor assim num brinco pra poder tentar produzir e o pasto não a gente fala assim puxa esse ano não vai dar vamos lá vamos passar um herbicida acho que não dá vou jogar adubo não não dá entendeu? então assim é por isso que a gente vê muito pasto degradado porque a gente fala assim não vai dar o custo não vai fechar pra gente produzir o pecuarista cuida do animal ele acaba não cuidando da plantação de pasto dele isso aí foi uma das coisas que a gente observou muito tanto que esse ano que infelizmente tá meio atrasado por causa da chuva é o primeiro ano a gente sempre calcariou tudo assim faz curva de nível tudo certo mas faz uma adubação de manutenção mas esse ano a gente tava até fazendo uma adubação de base junto com o plantio de pasto que eu penso que pra mim assim na minha cabeça assim que já é fruto do que a gente vê com a soja porque com a soja a gente tem todo esse cuidado ah vai gastar um pouco mais vai mas a gente espera que o pasto é o principal pro animal porque se não tem o pasto ele não vai ter não vai desenvolver você não vai ter um peso bom pra poder vender a vaca não vai ter você gasta comendo os outros tratos também exatamente entendeu então a gente tem a ter agricultura ajuda a ter essa visão e melhorar mais essa visão pra gente poder melhorar a fazenda como um todo Cristiane meu pai é mineiro né como eu já te falei lá eu sempre ouvi dizer que o cafeicultor morre agarrado no pé de café né desde que eu cheguei aqui apesar de todos os desafios da pecuária eu sempre ouvi a seguinte frase esse é o ano da pecuária ano que vem é o ano da pecuária e parece que isso já tinha sido falado aqui há décadas atrás também você entende que o agronegócio ele é resiliente eu você quer um exemplo de resiliência eu acho que é a periquitos tá porque a gente está sempre assim a gente tenta tenta inovar tenta fazer diversificar e não dá certo claro que a gente dá uma desanimada mas a gente não desiste sempre está que nem agora a gente está preocupado com a soja a gente até pensa numa região que você olha que todos os vizinhos nossos com exceção de um são todos nós estamos cercados com florestas de eucalipto será que a gente está na atividade certa tem hora que sei lá se eu fosse meu patrão às vezes você passa isso você balança balança porque você faz um plantio você cuida você faz tudo chegar lá você vê morrendo porque não está chovendo entendeu assim então você chega pensa em desanimar mas aí em vez de desanimar você fala poxa então a gente tem que fazer irrigação vamos fazer um projeto de irrigação porque daí não vai ter problema com água e a gente vai conseguir produzir então eu acho que o agronegócio ele é muito resiliente pelo menos a gente porque quem desanima aí não vai vai arrendar vai arrendar pastagem vai arrendar para eucalipto mas então quem continua no negócio se não tiver resiliência eu acho que vai desistir fácil entendeu a gente tem que acreditar bela lição nós ouvimos sempre dizer que vai eu pelo menos quando eu pergunto ou converso sobre a fazenda periquitos por aí que vocês tem vários funcionários lá com mais de 20 anos de casa ou seja vocês conseguem trabalhar isso bem como é que é a visão da fazenda periquitos que tem por trás dessa forma de lidar com as pessoas como é que faz isso acontecer então a gente sempre escuta também falar assim nossa lidar com gente é difícil e é isso aí é uma verdade ainda mais quando a gente trabalha tudo junto mora tudo junto a gente tenta a maioria dos nossos que nem o pessoal do parque de máquinas tratorista capatazes sabe na média tem mais de 20 anos de casa entendeu assim a gente tem funcionários lá com 35 36 anos que não são acomodados não são que pegaram todas essas mudanças com a fazenda e atuam da mesma forma então a gente tenta tenta incentivar o funcionário então a gente para isso a gente tem um plano que a gente acha que assim de para fazer com que ele se motive então a gente tenta ter um nível de salário na média da região entendeu a gente dá plano médico sabe para toda a família que é uma coisa importante a gente dá vale alimentação sabe dá o leite entendeu e aí fora tudo isso a gente tenta capacitá-los porque que nem hoje antigamente quando precisava a gente faz toda a leitura dos animais tem um programa de controle e é com brinco com código de barras eu tinha que ir sempre num curral porque só eu mexia no computador e aí a gente pegou e falou assim não vamos vamos dar aula de computação para o pessoal e aí a gente ficou com um professor durante vários anos lá para ensinar o pessoal a usar Excel então hoje o pessoal do gado os capatazes eles me dão as informações de nascimento do Excel eles fazem a planilha e me entregam entendeu porque são pessoas que ensinou aprendeu a mexer no computador lá aí um dia meu patrão falou assim a gente tinha que subsidiar também eles terem agora todo mundo teria mas há uns 4 anos atrás a ter celular com WhatsApp vamos comprar a gente subsidia ajuda eles a compra ele pagou em 2 anos mas será que vai ser uma boa eu perguntei o pessoal vai estar lá no cavalo vai olhando e é vantajoso tem prós e contras para aquele que sabe usar porque direto o cara já está com um bezerro morre está com algum problema tem que tirar foto isso aqui para arrumar essa cerca então aumentou muito mais a comunicação e é o que a gente tenta então a gente tenta capacitá-lo fazer vários cursos porque é uma motivação porque eu acho assim tudo que você ensina não é só para fazenda é para o funcionário também se ele não for aplicar lá com a gente um dia ele vai aplicar lá para a vida dele é um ganho que ele leva para si é um ganho e fora tudo isso também a gente tem um plano de metas a gente tem participação dos lucros para todo mundo e dependendo da categoria de serviço pessoal do gado e parque de mar tem metas individuais também que a gente consegue acompanhar o rendimento de cada um essa visão empresarial então ela foi levada para lá várias empresas em três a boas elas têm seus acionistas seus donos que moram fora e tem aqui os seus negócios e mesmo aqueles que tem negócios colocam seus negócios no dia a dia na mão de gerentes várias fábricas várias lojas e você está há 17 anos na fazenda chegou ao cargo de gerente administra tudo isso o que o dono espera do gerente que dicas que você dá para quem um dia quer crescer em um lugar e chegar a ir num cargo de liderança bom que é lucro brincadeira é claro que quando você coloca em toda empresa eu acho que tem que ser sadia economicamente pessoalmente meu patrão eu escuto muito falando assim ah mas seu patrão não precisa de dinheiro sabe a fazenda mas não eu acho que não tem porque todo mundo se dedicar como a gente a gente é exigente a gente coloca toda a equipe se dedica se espera da equipe envolve todo mundo para que a gente tenha resultado então ninguém vai ter esse gasto de energia sabe de tudo isso não é para um negócio dar certo ser economicamente viável mas uma das coisas que ele me falou quando eu cheguei ele falou assim Cristiane eu não preciso da fazenda todo mundo sabe disso mas eu quero fazer um projeto legal quero que a fazenda se mantenha sabe eu quero fazer um projeto legal e que as famílias que vivam aqui se sintam bem sabe então eu quero que você se pense em tudo isso não só sabe em ter o lucro mas que as pessoas sintam a vontade para morar aqui na fazenda quase 30 famílias quase 30 famílias entendeu então assim acaba sendo quase uma vida e ele falou eu quero que você converse com as pessoas que é uma coisa que às vezes a gente deixa escapar porque a gente está no dia a dia no personal você está cansado você está mal morado está com um problema mas você às vezes não quer ficar escutando mas é uma coisa que sempre ele fala de mim você tem que escutar as pessoas seu trabalho é até mais isso você tem que escutar as pessoas ver porque elas estão no bem eu tenho certeza que elas vão render e é isso que a gente espera entendeu assim então ele sempre me falou isso e esses tempos atrás outra coisa que eu estava com uma dúvida assim um problema e eu falei assim o que eu faço e aí eu falei para ele assim olha eu tenho que conversar com o senhor eu preciso falar e ele falou assim fala a verdade sempre entendeu independente de qualquer coisa são coisas que ele espera e aí isso eu dou relação ao dono mas com relação do gerente em si eu penso assim uma fazenda daquele tamanho com tudo eu acho que o gerente ele tem que ter uma visão sistêmica de tudo entendeu assim eu sou meio eu acho que mulheres são mais centralizadoras mais missões o pessoal fala que são chatas né e aí eu acho que a gente tem que ter uma visão mas tem que delegar eu tento delegar entendeu assim porque senão a gente não aguenta fazer tudo isso então eu acho que primeiro você tem que ter uma visão do conjunto para poder fazer as coisas andar e uma das coisas que eu uso bastante é comunicação sabe assim então a gente tem eu criei a gente criou um grupo de whatsapp na fazenda para falar o que está acontecendo as principais coisas um grupo de whatsapp só para o pessoal do gado eu tento são vários setores às vezes independentes mas para saber o que está acontecendo porque às vezes o cara fica lá no seu setor não está sabendo o que está acontecendo na fazenda então eu coloco um cronograma eu faço toda semana lá prego lá no quadro mando na foto lá para ter essa ideia porque eu acho que quando a pessoa sabe o que tem que fazer ela está envolvida e quando está envolvida tem grande chance de ter um bom resultado então quando a gente faz um orçamento a gente faz uma reunião geralmente quando tem participação nos lucros todo mundo gosta às vezes fica esperando e aí a gente faz uma reunião para apresentar e aí eu já coloco o orçamento do que a gente espera para o próximo ano para que eles estejam engajados envolvidos porque se eles sabem onde a gente quer chegar é muito mais fácil porque você está ali perdido entendeu então você não vai conseguir você não vai dar o seu maior e a gente busca isso não estou falando que a gente consegue sempre mas a gente busca funcionários que sejam comprometidos e às vezes não só técnicos porque às vezes tem um cara técnico que não está comprometido eu acho que quando se tem uma fazenda você tem que tentar conciliar os dois porque a gente precisa daquelas pessoas comprometidas que tenham prazer em morar lá porque não adianta o cara trabalhar lá e fim de semana ele quiser ir embora todo final de semana ele tem que estar feliz e morar lá na fazenda com a sua família porque hoje é uma dificuldade porque geralmente as mulheres têm menos trabalho para as mulheres elas querem trabalhar na cidade então é uma coisa que a gente sempre está passando por isso e tenta contornar Cristiane que bom várias pessoas tinham me pedido para a gente ouvir um pouquinho a história da Cristiane da Fazenda de Ritos é muito interessante a gente saber e várias pessoas conhecem mas alguns não conhecem o que tem por trás e uma propriedade desse tamanho o que ela tem feito para agregar no setor e na pecuária brasileira obrigado pela presença eu que agradeço agradeço todo mundo e se alguém tiver alguma coisa a gente sempre está de portas abertas para receber para compartilhar eu acho que às vezes o pessoal fala assim que o agronegócio ele não é os produtores não são muito níveis mas eu não acho isso todos quando a gente precisa de alguma coisa todos tem muito boa vontade mas eu acho que a gente está tão engajado cada um na sua fazenda em tentar resolver as coisas que acaba não tendo um tempo para conversar e trocar ideias então a gente mas todos sempre quando a gente precisa todo mundo é engajado em ajudar sabe então tem essa união que precisa né muito obrigado bom nosso SN Negócios fica por aqui eu espero vocês sábado que vem às 11 horas com mais um convidado te espero até lá tchau 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 tchau